Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2166 de hoje Quarta-feira, 26 de dezembro de 2012 Vamos ao anachete Menina é vítima de bala perdida E falta de médico Alemão As 7 Maravilhas da Paz Você vai saber a respeito do complexo de favelas Que bombam em Salve Jorge Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias do site O Cuxico e com a piadinha do dia Saldão Líder Toda loja com até 70% de desconto 10 vezes fixas nos cartões Líder Com a primeira só em abril Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias Do site O Cuxico e com a piadinha do dia E o jornal André Amorim começa Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com 1 real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Ana Maria Braga chamou a Hebe de perua Qual o nome do filme? Não sabe? Olha quem está falando As notícias, por favor Na época em que Hebe estava viva, né? Todo mundo é igual Aliás Que acabou de passar a fome Ana Maria Atrás do jornal E agora No jornal Andréa Morim A notícia mais grande do dia Menina vítima de uma Perdida e falta de médico Dois absurdos transformaram Em tragédia O natal da família De uma garota de 10 anos Atingida na cabeça Por bala perdida Ela ficou 8 horas No hospital Salgado Filho Porque o Nilce e o região Faltou ao plantão Detrás é na página 10 do dia Na página 18 Na Seção País Morre aos 105 anos Dona Canô Mãe de Caetano Veloso E Maria Bethânia O... Na página 19 Na Seção Economia Justiça pune plano de saúde Que abusou em reajuste Aos 60 anos Na página 23 Na Seção Saúde Pesquisa Exame reduz em até 90% O risco de câncer No colo do útero Na página 9 Na Seção Rio de Janeiro Fuligem misteriosa Atinge vários bairros E gera curiosidade Na página 3 Na Seção Rio de Janeiro Multidão Lota a praia de Copacabana Para a show de Steve Wonder E Gilberto Gil Nas páginas 4 e 5 do dia Alemão As 7 Maravilhas da Paz O complexo de favelas Que bomba em Salve Jorge Atrai turistas E exibe cada dia Com mais orgulho Riquezas Que a violência Escondi em seus becos E agora As notícias Do site O Fuxico Famosos homenageiam Dona Canô Artistas escrevem suas mensagens Nas redes sociais Morreu ontem Terça-feira de 25 Dona Canô Aos 105 anos Em sua casa Em Santa Mara Da Purificação Após passar o Natal Com seus 8 filhos Entre eles Caetano Veloso Maria Bethânia 9 netos E 6 bisnetos Foi Rodrigo Veloso Quem informou Sobre a morte da mãe Ela ficou internada Durante 6 dias Por conta de um AVC isquêmico Após receber alta Dona Canô Se recuperava em casa Famosos como Leo Jaime Gloria Pérez Luciano Huck Loucura 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 Entre outros Usaram as redes sociais Para postar mensagens A família de Caetano Veloso E Maria Bethânia Fim do mundo Só os bons se foram Começou com Milo Fernandes Passou por Hebe Chico Anísio Marcos Paulo Oscar Niemeyer E Dona Canô Antônia Fontenegna Até na hora de morrer Dona Canô faz bonito Morreu com Charles Chaplin No dia de Natal Que linda história De Antônia Em nossas referências Dona Canô é E sempre será a mãe Um exemplo Leo Jaime Dona Canô Um pouco mãe de todos nós Gloria Pérez Queria deixar aqui Meu carinho A todas as gerações Da família Veloso E minha admiração Pelos 105 anos De lucidez e sabedoria De Dona Canô Luciano Huck Acho poético Dona Canô Fazer a passagem No dia de Natal Sendo a morte Destino inesorável De todos que nascem Deixar a saudade A velhinha Como fã de Betânia Ou como fã de Betânia E apegada a mãe Como só ela Imagino que o sofrimento Do luto seja grande E que ela deva Cantar muito no velório Para a mãe Marcelo Arantes Descanse em paz Dona Canô Jair de Oliveira Nossos melhores sentimentos E vibrações Para Dona Canô Adriana Ribeiro Meus sentimentos A Caetano Veloso Bahia Betânia E toda a família Dona Canô Os meus sentimentos também Linda Canô Luísa Tomé Viver é bom Mas saber viver é melhor Dizia Dona Canô E ela soube viver E deixar viver Vou me lembrar Sempre de cada palavra E do carinho Minha tristeza Com a morte de Dona Canô Mãe extraordinária Mulher sábia Pessoa encantadora Meu carinho A família Que aprendi a amar Saudade Leda Nag Com certeza A Bahia amanheceu A Bahia amanheceu mais triste E o céu muito mais alegre Com a chegada de Dona Canô Foram 105 anos Encantando a Bahia Presto solidariedade A tua família Veloso Um dos maiores símbolos Da riqueza cultural Do nosso estado A C.M. Neto Dona Canô Que exemplo de mãe Mulher e ser humano incrível Partindo no Natal É poético Meu carinho à família Gabi Amarantos A Bahia e o Brasil Choram nessa grande perda Jesus recebe de braços abertos A matriarca da família Veloso Dona Canô Carla Pérez Meus sentimentos Arroba Fala Caetano Pela passagem de Dona Canô Mãezinha querida de todos nós Com Deus Luz Tom Cavalcante Que corpão Patrícia Poeta se refresca no mar Em praia do Rio de Janeiro A jornalista foi ao Leblon Com o marido Nessa best-feira de Natal Patrícia Poeta Encarou a praia lotada de cadeiras E guarda-sóis E achou o seu lugar Ao sol Nas areias do Leblon Na zona sul do Rio de Janeiro Na segunda-feira passada Na segunda-feira passada Antes de ontem Dia 24 A jornalista Estava acompanhada De seu marido O diretor da Globo Internacional Amaui Soares O casal curtiu o mar E deu um mergulho Para se refrescar Para se proteger do forte sol Patrícia Poeta Usava um boné charmoso Essa Patrícia Poeta Não é fraca não, hein? Thaís Persosa Curte férias Com Michel Teló Em praia paradisíaca A atriz postou Em uma foto Em seu Instagram Andando na areia Parece que Michel Teló E Thaís Persosa Quiseram curtir Momento a sós E série de férias A atriz postou Nesta segunda-feira Dia 24 Uma foto Em que aparece Andando na areia De uma praia paradisíaca O casal não revelou Onde está curtindo as férias Mas pela imagem Dá para concluir Que é um daqueles cenários De tirar o fôlego Areia branquinha O mar O turquesa E bangaluz Em cima da água Dão dicas De que é um lugar Super romântico Antecipando as comemorações Passando para desejar É um Natal abençoado a todos De muita luz Amor União e paz Vamos sempre lembrar Do real significado Desse dia E por aqui O Natal Será algumas horinhas antes Ei Férias perfeitas Deus abençoe A noite de cada um de nós E que junto com os presentes Traga paz Para nossos corações Feliz Natal Ela escreveu na mensagem Já Michel Teló Postou uma foto Em seu Facebook Em que aparece Jóculos escuros Ei Dias incríveis aqui Férias O cantor escreveu Ellen Gansaloli Termina no amor Com Eduardo Costa Diz jornal Ele teria encontrado Várias mensagens Ou melhor Ela teria encontrado Várias mensagens Para outras mulheres No seu lado cantor Depois de alguns Burburinhos Sobre uma suposta Traição por parte De Eduardo Costa Ellen Gansaloli Terminou seu namoro Com o sertanejo As informações Nuna coluna De jornalista Léo Dias Do jornal O Dia Segundo a publicação A assistente De palco Silvio Santos Teria visto Celular de Eduardo Costa Com mensagens Picanças Para 57 mulheres Diferentes Parece que Entre as mensagens Ele também teria Enviado pedidos De casamento E declarações De amor Para algumas moças Ellen e Eduardo Estavam juntos Desde outubro Deste ano Mas só em novembro Assumiram o namoro Globo planeja Remake de Tieta Trama protagonizada Por Beth Faria Será exibida Na faixa Das Onze da Noite Sucesso estrondoso De audiência No fim dos anos 80 A novela Tieta Entrou na fila Dos remakes Para o horário Das Onze da Noite De acordo com o jornal extra A trama Baseada no romance Semônimo Jorge Amado Está cotada Para entrar No ar Em 2014 Uma corrente Dentro da Globo Aposta mais Nesse remake Do que No de Dancing Days De Gilberto Braga Também na disputa Pelo mesmo horário A volta de Tieta Também esbarra Num problema Por vontade da emissora Agnaldo Se voltou Na primeira versão Faria a adaptação Mas ele quer Escrever uma novela Original Lingos Fernanda Lima E Rodrigo Hilbert Jogam vôlei Na praia do Rio Fernanda Lima E Rodrigo Hilbert Curtiram a sexta-feira Dia 21 Em astral esportivo O casal foi fotografado Jogando vôlei Com os amigos Nazares do Leblon No zona sul do Rio de Janeiro Depois bate bola Fernanda Subiu para o apartamento Do casal E foi para a janela Com seus gêmeos Os filhos João e Francisco Olhando O peixão na praia E tomando Um sorvetinho Para sair frescar Atualmente O casal está curtindo Temporada de férias Ele está fora do ar Desde insensato coração E Fernanda Terminou a temporada 2012 De seu programa Amor e Sexo Da Globo De vestido transparente Fernanda Lima Se diverte Com os gêmeos Na praia Sem frescuras A apresentadora Sentou na areia E brincou com os meninos Fernanda Lima Está mesmo Aproveitando o verão Do Rio de Janeiro E levando seus filhos João e Francisco Todos os dias Para curtir a praia Domingo dia 23 Não foi diferente E ela se divertiu Com gêmeos No Leblon No sul do Rio de Janeiro Usando um vestido Transparente Por cima do biquinho Colorido Fernanda Sentou na areia Bem pertinho do mar E brincou com espadas Cabou buracos E entrou no mar Com os meninos Lourinhos e Lourinhos João e Francisco Tem 4 anos E são frutos do casamento Da apresentadora Do programa Global Amor e Sexo Com o modelo E ator Rodrigo Wilbert E a última Do jornal André Mourinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Bia e Branca Mostram uma ótima forma Na praia da Barra da Tijuca Elas esbanjaram simpatia Com os fotógrafos O sol apareceu no Rio de Janeiro No sábado Dia 22 E com ele Os famosos Também resolveram Dar o ar da graça As gêmeas do nosso sincronizado Bia e Branca Foram uma Umas Foram uma delas Ou umas delas Que mostraram Que estão com o corpão De dar inveja Além de delas As duas ainda esbanjavam simpatia E sempre percebiam Que estavam sendo picadas Acenavam para os fotógrafos Para ser refrescado o calor As duas ainda deram Os mergulhos no mar Antes de conversarem Com algumas amigas Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho Edição 2166 De hoje Quarta-feira 26 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba Pai Fui A gente se vê por aqui A gente se vê por aqui Legenda Adriana Zanotto